Música Diretamente da Espanha, tamo junto galera, canal clandestino channel 9 e uns quebrados, saída 2 a P2 Saída 2 a P2 Um pouquinho depois de Zaragoza Não por nada, mas o trem aqui é deserto né Caraca, não tem nada Acho que aqui tinha um pedágio né, tiraram Legal, tem um touro ali Pra que lado eu tenho que pegar aqui agora? Entrar ali eu não posso Deixa eu tirar uma foto desse touro aqui E aí Que top Legal Pronto Fotinha do touro Voltar pro Google Maps aqui agora Que eu não sei onde que é esse lugar 13 milhas, não tá muito longe Isso aqui é bom pra criar bode e cabrito né Não tem nada cara Terra não é boa pra nada, terra amarela né Será que a horta da Europa é aqui na Espanha né É que doideira Nada Absolutamente nada Não tem nada Isso daqui deve fazer um calor cara Nublado 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 jeitato a 24 graus Isso aqui deve bater uns 45 graus brincando aqui no verão Parecendo aquelas estradas nos filmes americanos que aí o cara pega e entra aqui ó Pá pá Aí ali tem uma cerquinha Aí tá escrito lá né Proibido de entrar Área 51 Que doideira hein Acresumado lá pra cima lá que tem árvore Tem empresa pra tudo quanto é canto né Galpão, casa Pegar coisas novas né Botei o meu PX pra cá Comprei outra antena né Tá lindo aquele tubo ali Um miczinho aqui Vou ver se eu lembro aqui as funções dele que eu já nem li mais já tem muito tempo né Aquele Kenwood T.S. O que que era? T.S. 480 parece Eu nem li mais as funções dele Tratorzinho hein Tô carregado com umas bobinas de papel Nossa bobina enorme Grande pra caramba Um carro pegou fogo aqui Não conhecendo o lugar né Nem o sistema aqui das coisas Aqui ontem eu parei em dois postos pra ver se eu tomava um banho Não achei chuveiro Não consegui encontrar O pessoal da aduana ali foi gente boa né Oito horas da manhã Bateram aqui na porta aqui Tá assistindo um filme Eles bateram aí Los papeles aduanas Si Si los papeles Foi rapidão Meia horinha Uma hora Já tinha Já tinha entregado Dois quilômetros Alguma coisa Não um quilômetro e meio Eu tenho que entrar aqui pra dentro Mais pro meio do nada O barzinho no meio do nada Separada pra caminhão Restaurante Pelo tamanho do parque Tá aberto Um quilômetro a direita Gelsa Ou Gelsa Zalagossa Caminho de Santiago Ó Colônia Romana Celsa Gelsa Quintal Gelsa Celsa Nosocom Eshola Pra onde o diabo que eu tô indo, gente? Ali tinha uma casa Ali tinha outra Esse é um teto já Acho que o cara se matou de depressão de ficar aqui, né? Ali tinha outra E aí E aí E aí E aí E aí O asfalto aqui ia estar me fazendo vir aquele mal de mar já. Dez quilômetros ainda, tá parecendo umas fábricas lá no fundo, lá no meio do nada. Outra casinha derrubada ali. Isso é o que eu acho legal da Europa, né? Aqui é uma coisa interessante, você passa de uma paisagem pra outra assim... E um curto espaço, um pequeno espaço ali do País Básico pra cá, montanha com uns riachos e tudo, bonito pra caramba. E chega aqui um pouquinho mais pra... pouquinho não, 200 quilômetros. Muda completamente, praticamente no meio do deserto. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Que estradazinha mais ruim... Que negócio de irrigação, ó... E aí... E aqui também... Aí tudo verdinho do lado de cá, que legal, ó... Olha lá... Um cheirinho bom, acho que é cheio de menta, parece. Um cheirinho bom.